Quando você pensa em móveis planejados, você pensa em qualidade, né? Com certeza. Aqui na Dunia Planejados você encontra isso e muito mais. São seis anos de garantia de fábrica. Você vai encontrar aqui produtos 100% MDF, todas as ferragens italianas, corrediças telescópicas e dobradiças com amortecimento. Você busca também condição de pagamento com certeza e aqui você encontra pagamento só depois de 90 dias da compra. A sua casa todinha pronta em 40 dias. Primeiro a casa pronta, depois é que você começa a pagar os seus móveis. Olha que beleza, hein? Para você que paga à vista, é claro, também tem um desconto especial. 60% de desconto, gente. Menos da metade do preço. Produtos de qualidade e sofisticação para a sua casa aqui é a melhor opção. Quer segurança? Também é claro, né? Dunia Planejados também tem. Empresa com mais de 40 anos no mercado moveleiro e você ainda acompanha suas compras online pela fábrica. 100% de segurança. Envie ou traga sua planta, porque aqui a Dunia Planejados cobre qualquer oferta. Dunia Planejados fica na Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3666, na Vila Galvão. O telefone? 2358-0040. Dunia Planejados, universo dos móveis planejados. Vem pra cá! E aí